A doutrina consoladora nos traz o conforto do reencontro com os nossos entes queridos que desencarnaram antes de nós. Minha pergunta é, se após a reencarnação, o Espírito possui a mesma aparência, o mesmo rosto do corpo físico, pergunto, pois creio que o Espírito passe por diversas encarnações com um corpo diferente. Então quer dizer que a cada desencarne o Espírito muda de aparência? Como é isso? Como vou reconhecer meus entes quando eu também desencarnar? Muito obrigada. Uma coisa é quando desencarnar, outra coisa é quando reencarnar. Porque quando a gente desencarnar, que a gente vai para o mundo espiritual, existe uma tendência, eu disse tendência, do Espírito apresentar a forma da última existência. Por quê? Porque dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente, existe uma ideia de como é que a gente é. Nós acreditamos que nós somos desse jeito. Então, por exemplo, se eu tivesse uma pessoa assim, vamos dizer que ela fosse uma pessoa de cabelo roxo, com os bracinhos assim, com o nozinho na ponta, quando ela desencarna, ela tem armazenado na mente dela como ela é. No mundo espiritual, quando ela chegar no mundo espiritual, ela vai se apresentar muito parecida com aquilo que ela era aqui. Por quê? Porque isso se baseia na ideia que o Espírito tem de si mesmo. Dentro da nossa mente, existe um desenho de como somos. Isso é chamado de corpo mental. No mundo espiritual, os Espíritos apresentam a forma que acreditam ter. Por que eu digo tende? Porque tem vezes que a pessoa se acha um monstro, se acha um bicho, se acha um animal, e ela pode tender a ter uma forma mais voltada, animalesca, em função da crença que esta pessoa tem sobre si mesmo. Ok? Então, isso é importante na definição desse problema. Ok? Então, quando a gente tem a leitura do lado de lá, quando a pessoa desencarna, é mais fácil identificar a pessoa, porque ela vai estar com uma forma bem assemelhada àquilo que ela era do lado de cá. Vai ser fácil identificar. Reencarnando não é mais. Aí a coisa muda de figura. Quando eu reencarno, eu recebo uma nova carga genética. De meu pai e de minha mãe. Eu até posso imprimir algumas características espirituais da carga genética que eu recebo, mas não é muito comum. Nós temos um personagem muito conhecido na história chamado Champollion. Champollion, ele era francês, de pais franceses, nascido em território francês, sem nenhuma vinculação com outro local do mundo. E ainda não nasceu parecido com seus pais. Nasceu com uma cara egípcia. E esse menino foi estudar egiptologia e se tornou o maior estudioso de todos os tempos e foi quem decifrou a escrita daqueles desenhos, os hierógrafos dos egípcios, a partir dos estudos de Champollion. Mas ele é uma exceção nesse processo de nascer muito diferente de seus pais. A característica essencial da criatura humana é, ao renascer, toma a genética do pai e da mãe com alguns toques daquilo que somos. Então, nós somos, por um lado, filhos do nosso pai e nossa mãe, e, por outro lado, somos herdeiros de nós mesmos. Então, eu acabo imprimindo no meu corpo características que são minhas, das minhas outras encarnações, doenças, deformações, que são histórias minhas, que não necessariamente é herdeito dos meus pais. Isso é importante dizer, porque há pessoas que dizem assim, eu tenho um problema de má formação no fígado por culpa da senhora, minha mãe. Não é. É seu. A doença é sua. A impressão dessa característica no corpo físico decorre da criatura reencarnante e não da herança genética de seu pai e sua mãe, mesmo que ele tenha recebido esse material na carga genética hereditária dele. Ele traz na carga hereditária, mas ele, na verdade, imprimiu isso no corpo. Então, respondendo a pergunta, como é que eu vou reconhecer os meus parentes? No mundo espiritual, muito facilmente. E na reencarnação, pela energia que nos traz as simpatias e as antipatias que são suficientes para que a gente eleja as pessoas. É pela energia que elas têm que nós nos sentiremos mais próximos uns dos outros. Eu queria dar só um exemplo. Vocês encontram facilmente aí na internet uma imagem, que é a imagem de Maria, mãe de Jesus. E vocês encontram também explicação, quem foi que fez a imagem, que essa imagem foi ditada pela espiritualidade. O rosto dela foi feito, foi chamado um profissional. O espírito falou para o Chico, o Chico falou para o profissional como era o retrato falado de Maria no mundo espiritual. Eu disse no mundo espiritual. E aí foi feito o retrato lá, primeiro lá com grafite em preto e branco e depois com orientação, foi dizendo como era a cor do cabelo, como era a cor do olho e tal. E se formou esse retrato de Maria que todos nós conhecemos. Não necessariamente quando esse espírito iluminado, essa alma angelical, já desprendida dos interesses materiais. Quando ela renasceu com a missão de ser a mãe de Jesus, que renasceria depois, ela se submeteu à genética do... Olha aí a imagem do povo hebreu. Então, quando se olha essa imagem, não quer dizer que essa é a Maria, a mãe de Jesus encarnada. Mas é como elas se sentem no mundo espiritual. Isso, as almas evoluídas, elas podem renascer por missão, porque não precisam mais de corpo de carne para evoluir. E ao desencarnar, naturalmente voltam para a imagem que elas fazem de si, com que elas se sentem melhor. E é uma coisa natural. Os valores do espírito expressam a imagem. E pode ser qualquer tipo de imagem. Eu posso estar há milênios numa determinada raça e me sentir bem com aquela imagem. Emmanuel. Mas quando a gente vai descendo no nível evolutivo para o nosso, o nosso terra-terra aqui, e estica cabelo, e pinta, e tem essa preocupação imensa com a matéria, eu estou muito apegada à minha imagem. Então, cada vez que eu desencarno, eu fico com aquela imagem. Até que vai chegar o momento em que eu começar a ter uma ciência do que eu sou milenarmente, das minhas encarnações, que eu vou começar a descobrir qual é a minha verdadeira identidade. Então, já existem muitos espíritos que ao desencarnar, claro, tem um período de perturbação, não sei quem eu sou, o que está acontecendo. Eles voltam a lembrar do seu passado, a reencontrar efetos do passado, que estão há milênios evoluindo juntos, um amparando o outro, e ele pode voltar a uma aparência, vamos dizer, física do corpo, perispírito do corpo espiritual, que não foi da última encarnação. Isso pode acontecer, depende da evolução de cada espírito.